Música Quando penso em Jesus O qual morreu por mim e meus pecados levou A razão de dar sua vida foi Nada mais que uma grande, sublime graça Eu não podia ver, eu não podia ver O poder ensanguentado e molado por mim Eu não podia crer, eu não podia crer O sofrimento que passou Tomou meu lugar naquela cruz Desprezado e rejeitado A ele agradou dar o seu filho em meu lugar Ferido e afligido Agora sou um prisioneiro de Cristo Não conhecia amor igual Não conhecia amor igual Para salvar-me da ira Com o seu sangue me cobriu Sublime graça, posso ver Sublime graça, vejo Sublime graça, vejo Sou justificado E sou Livre da escravidão do pecado Cristo Cristo vive em mim Longe, livre, livre Sou Foi o sacrifício perfeito O Cordeiro me deu sua vida Desprezado e rejeitado Desprezado e rejeitado A ele agradou dar o seu filho em meu lugar Ferido e afligido Agora sou um prisioneiro de Cristo Não conhecia amor igual Não conhecia amor igual Para salvar-me da ira Com o seu sangue me cobriu Sublime graça, posso ver Sublime graça, vejo Sou justificado E sou Livre Da escravidão do pecado Cristo vive em mim Hoje, 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 hoje Hoje, 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 hoje Hoje, 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 foi o sacrifício perfeito O Cordeiro me deu sua vida A cruz Na cruz Na cruz Na cruz Estou vivendo Nas pegadas Sanguidadas Na cruz Na cruz Na cruz Na cruz Na cruz Senhor guarda Meus passos Nas pegadas Sanguidadas Da cruz Senhor guarda Meus passos Nas pegadas Insanguentadas Da cruz Amor Amor Amor